Fala rapaziada, hoje é dia de liberar, hoje é dia da maldade, hoje é dia de liberar, hoje é dia da maldade Hoje é dia de liberar o novo Brawler do Brawl Stars, hoje é dia da maldade Hoje é dia de apertar a campainha e sair correndo meu mano É dia de ganhar o nosso Scooby-Doo, o nosso Coronel Ruffs Então bora lá, vamos ver como vai ser aqui no canal Bruno Clash, se liga só Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui manos, ao vivasso Isso mesmo, pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias na Twitch de Brawl Stars pela manhã E tá top demais E ó, a galera tá aqui ó, chamando pra live, mandando aquele salve Link na descrição, assim como o Card7 falou ali ó Link na descrição, vem pra Twitch, já dá aquele follow Porque tem live todo dia jogando com a galera e subindo bastante E galera, hoje estamos aqui no Brawl 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 Pra poder, é, bater recorde e jogar com o nosso novo Brawler que nós vamos liberar hoje Ah, mas qual Brawler? Calma mano, calma mano É o Snoop Dooh, o Snoop Dooh Snoop, nossa Snoop Dog, eu misturei Snoop Dog com Scooby-Doo mano É Snoop Dooh, boa, top O meu vai chamar Snoop Dooh então Hoje nós vamos, você viu que nós estamos com 1.35 geminhas Vamos comprar e gemar tudo E estou com o meu mano Botizão Shadow Bot Xarope Botizão, e aí Bot, beleza Gabriel? Tranquilo Tranquilo meu mano? Aí sim Vamos embora Topster, topster A galera da live adorou que eu misturei Snoop Dogg com Scooby-Doo aí Snoop Dooh, tá ótimo Muito bom, muito bom Seria uma dupla boa Bom, vamos liberar então agora o nosso Brawl Pass, isso mesmo E liberar também a skin do Daryl One e também o nosso cachorrão famoso Coronel Ruffs, o apelidado por mim O Snoop Dooh, Snoop Dooh, é isso mesmo hein Vamos lá então, vamos liberar agora, vamos comprar primeiro de tudo o PES né Vou comprar já com 10 patamares pra poder subir mais 249 gemas, economiza muito Então, vamos que vamos Só os 10 níveis de, de, do combo Ó, já tem mensagem aí Ó, ganhou esse, gostou desse aqui do Coronel Ruffs E só de ter comprado aí, esse combo eu já ganho muito Porque só os 10 patamares do PES já seriam 300 gemas Então eu ganho o PES e ainda mais os 10 níveis aí 249, GG, topzão Desbloqueado rapaziada E manos, agora ó, temos até o nível 10 liberadaço, liberadaço Vamos então agora liberar os níveis Bora agora na versão corta giro mano Porque demora até chegar lá Mas estamos no 15 já, vamos chegar rapidinho Bora que bora, vamos subindo aqui ó, comprando É coisa pra caramba, é gema pra caramba, Gabriel Vai dar ruim hein mano Vai demais, o Mar vai ficar bravo com você Fala não, fala não É moleque, tá louco ó Tamo chegando no Coronel Ruffs Meu amigo, chegamos Famoso cachorrão mano Liberamos o cachorrão Tá aqui ó Tá louco moleque Tica lá, 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 tica moleque Liberamos o cachorrão Famoso cachorro O Snoopdu Liberamos o Snoopdu mano Tá maluco Liberamos o Snoopdu Coronel Ruffs Cromático Top da balada E agora eu quero ver Será que eu já deixo ele no nível máximo? Acho que ainda não né Ou sim Não, não, não Ainda não porque vai demorar bastante Eu quero já jogar com ele Já quero jogar com ele já Também vamos pegar depois a skin do Daryl 1 hein Mas vamos jogar primeiro hein Vamos jogar primeiro com ele Pra testar Vamos testar aí ô Botzão Tá ansioso de saber como ele é? Lera demais Tá aqui ó Nosso Snoopdu Snoopdu tá aqui ó Que top hein Que top, que top Ó entrou um mano aí ó Vai jogar com nós Deu sorte Deu sorte de entrar aí Vai jogar com nós já Então vamos que vamos Liberei o Theo hein Vamos lá então Vamos jogar aí Estou na expectativa Vamos no pique gema Começando com tudo Daqui a pouquinho A gente já vai Pra primeira vitória Partiu Vamos lá rapaziada Pique gema com o cachorrão O famoso Snoopdu Só dá pra ver o O boné O bonézão não Nem sei se é boné Opa, opa Ah, quem entrou na equipe aí Foi algum inscrito rapaziada Opa Já temos ali um daninho Opa, caí ali É, tem que ficar ligado Eu não tô acostumado ainda Com a vida dele Pra controlar Aí Bi Obrigado Bi Valeu pelos beats Tamo junto hein Lembrando que eu estou ao vivo Na Twitch Olá, opa Salve pessoas lindas Olha lá, rapaziada Tá chegando junto Aqui na Twitch é assim Meus amigos Quem quiser ver aí Pode vir aqui Ver depois Todo mundo pode participar A galera participa dos vídeos Participa das lives Joga com a gente Assim como os cria de fé Que tá jogando com a gente agora Entrou aqui pra jogar com a gente Já vai participar do vídeo E da live Olha que sorte Mandou bem Mandou bem Opa, pegou ali Mandou bem Shopzeira Xaropezeira Mandou muito ali Nossa, boa O da hora é que O bagulho dele Ah, tem o Ó, ó lá, ó lá Bombom Bombom Valeu tempo Valeu tempo Não deu Não deu Ai, caiu aqui atrás Nossa, cria Pega aí e cria Hum, ele não pegou Pega você melhor Nossa, pensei que ia derrubar Joguei lá Vai destruir tudo ali Ah, não destrói Eu pensei que destruía É a Star Ah, é a Star Verdade Nossa, mano Agora ferrou Porque eu tive que pegar aqui Pera, relax Tem que sair Saí, saí, saí Saí, saí É verdade A Star faz diferença Então Boa, boa Nossa, ótimo Ótimo, ótimo Mandou muito Boa, mano Ai, ai, ai Fica aí, cuidado Cuidado Boa Bom demais, bom demais Top, top, top Aí sim, ó E é da hora que Se bate o bagulho Ele ricocheteia Tipo É que nem o bagulho do Do Rico Olha que da hora Ainda se eu solto É, se eu solto ali Chama um, né Tipo como se fosse aquela bomba Que aquele meteoro Que cai do Do primo, né Que cai do céu Isso E aí no lugar Fica tipo um osso, né Isso Parece aquele osso Da gringa Que os caras comem muito Aquela carne Acho que é o T-Bone Se não me engano Que é o formato num T, né Muito legal Do Coronel Ruffs Muito top Muito top, hein Ah, os Cria de Fé Que jogou com a gente Também tá com o Brawl Com quase zero Oito, mano Jogou com a gente Nível um também É isso, rapaziada Vamos testar em outro modo Partiu Rapaziada Voltamos agora Futebral E os Cria Os Cria Que tá jogando com a gente É o Kart 7, mano Manda o Kart 7 Que tá sempre nas lives Nossa Realmente faz diferença, mano Tá com o Brawl Um pouco mais upado Que aí aumenta a vida também Caramba Dá uma diferença Vamos ver depois, né Quando a gente upar ele Até o máximo Daqui a pouco a gente Grava aí um videojão Pra mostrar pra vocês Como é diferente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cria Você Ah, moleque Kart 7 Jogou muito Jogou muito Top Valeu Charopeta Jogou demais Nesse começo Ainda é um pouco mais fácil Também, né Zero troféus Opa Mais ou menos 600 Na verdade É, sim Opa Opa Olha o T-Bone Vamos pegar o ossinho Não vai dar Não vai dar Opa Opa Aí Afastou Afastou Eu peguei Agora matou Agora matou Pegou? Ah, você pegou Ah, é Pra mim Ou pros meus amigos, né Aí só sai quando morrer Só Nossa Joguei bem nele Deu muito certo Chutei Nossa, mano Nem eu sei Como é que eu fiquei vivo ainda Pra chutar Caraca Deu bom Deu bom Futebral Deu muito bom Deu muito bom Bora mais um modo Já já a gente volta É isso, rapaziada Agora encurralado Mano, vamos ver como vai ser Aqui no encurralado Se vai dar certo O bom é que tem bastante coisa Ó, o que eu falei pra vocês Que ricochetei É isso aqui, ó Ó Ó lá Pá, 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 pá Fica dando aquele ricochete Ricocheteada básica Aí, deixou Opa Mano, quando pegar no nível de Star power ali Conseguir que ele Exploda as coisas Vai dar muito bom Sim Acho que deve dar uma diferença danada Tem que ficar bolado Peguei, consegui pegar Caraca Bora Aí sim Aí sim Ai, ai Vou morrer Vou morrer Morrer não Ai, morrer Mas tá bom Batemos bastante Se a gente não tivesse morrido Dá até pra levar direto Mas tá bom Deixa eu ver ali Opa Bombona dos céus Bombona dos céus Pega você Que você vai ficar Fortaço Opa Opa Nossa Boa É da hora que dá pra pegar Se eu pegar É Super seguido Um atrás do outro Dá pra deixar o time todo Fortão, né Sim Se os três pegam Fica muito bom É Porque ele não acumula Uma pessoa só Mas ele Eu posso dar pra todos, né Posso conseguir botar em todos Isso é bom também Todo mundo fica Fica zica Ixi, vai acabar agora, hein Vai acabar agora, hein Deixa eu dar uma balinha batida Bateu Consegui dar uma, hein Consegui dar uma lá, hein Rapaziada Levamos a vitória E conseguimos Nosso Snoopdu Vou chamar de Snoopdu, mano Agora já era Snoopdu Snoopdu Bruno, de um amigo pra amigo Me dá o pé Só um tanto O Nano Posso pedir uma coisa? Pode Me dá o pé Caraca, meu mano Ó Levou Deu bom, hein Deu bom, hein 24 troféus Snoopdu Rapaziada Agora vamos fazer o seguinte Ó Tem que ficar ligeiro Porque nós vamos fazer o seguinte Nós vamos gravar depois Pegando ele nível máximo E também testando o Daryl One Mas aí é pra um outro vídeo Esse aqui Já tá grande Já tá top Mas é o seguinte Ó Não esquece De deixar o seu like aqui Rapaziada E chegar junto Comentar aí embaixo O que você achou do vídeo É isso, meu mano Rapaziada tá falando Bruno, mostra o chat do jogo Tá aí, ó O chat do jogo Cadê o chat do jogo? Tá aqui, ó Oi, tudo bem? Ah, ele tá falando pra usar Isso mesmo, galera Isso mesmo Tem que ficar ligeiro, ó Quando você vem aqui na loja Usa o código Bruno Clash, mano Coloca o código Bruno Clash Aqui na loja Bota o inserir E GG Você tá apoiando o canal Bruno Clash Então na hora de comprar Seu pass Manda aí E todo mundo que usar O código Bruno Clash Vai lá no meu Instagram Grava usando o Bruno O código Bruno Clash Tá aqui pra vocês Na tela Grava usando ele Comprando alguma coisa Comprando o pass E manda no meu Instagram Porque eu vou sortear lá Um Desses gift cards Que a gente Dá aqui na Na nossa live Tá bom? Então é isso, mano Vai ter gift card Lá No Instagram também Pra quem Comprar o pass Desse mês Apoiando o canal Bruno Clash Tá bom? Muito obrigado Rapaziada É isso Botizão Obrigado meu mano Gabriel Tamo junto, mano Tamo junto, mano Sempre Tamo junto, molecote Valeu aí o meu mano Kart7 Que deu a moral também Ajudou muito Muito bom Top demais Valeu, rapaziada Ó Se liga Porque nós vamos bater recorde Vamos fazer tudo hoje E vamos gravar tudo Pra vocês aqui no canal Então é isso, mano Tamo junto Abraço É nóis Valeu Tchau